A CIDADE NO BRASIL 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 VOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque não vai fazer o que o povo quer. E quem vai fazer essa alta crítica, essa alta crítica, quem vai criticar esse grupo do que é? Esse é o grupo maior. É o grupo maior ou é alguém ali fora? É o grupo maior, claro, é o grupo mesmo. Então, como vocês continuam calados nas asemeterais, o que é que vocês estão fazendo? Então, contribuindo para que o pequeno grupo seja o indecisório de tudo, o grupo do género. Então, quem continuar calado no grupo, continua sofrendo as suas angústias, porque nunca vai expressar o que o género é. Bom, o trabalho na Rota Comunitária é todos nós juntos de uma vez. Um grupo, é um grupo só. 41, chega na roça e pega o que dá. Se dá para ir todas de uma vez, se vai. Se não vai, vai de duas, mas é um. O perão só. Até por isso que eu não respondo também, viu? Quer dizer que eu acho que é boa, a organização é muito boa, mas que o real, que ainda não está bom, concretamente. Para ser bom, se tudo fosse bom. No começo, se fosse bom, então, que bom que diz que é bom é só Deus. Deus que é bom, mas o trabalho como o Itália, todos nós, trabalham com vontade mesmo, sem o trazer, mas que não é bom, tem um defeito negativo, tem que existir. Qual é o seu defeito? No meio de um grupo, né, que trabalha para a pessoa, tem que existir. Às vezes, a expressão de força num grupo, né? Às vezes, uns trabalham com mais entusiasmo e outros escoram mais um pouco. Um dos defeitos, e todos nós ainda podemos ser conscientes do que estamos partindo, sabe? Quer dizer, um tem de ser assim, a consciência de que o trabalho é bom, entendeu? Às vezes, como eu já disse, que tem uns que é forte e outros mais que sabe. Todos são guardas, né? Na minha mentalidade, né, para o futuro, trabalho como o Itália, eu enxergo assim o trabalho mais organizado do que está agora no começo. Mais bem, o povo mais conscientizado. Quando ela partiu, só o rancho vazio ficou para mim. Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim. A brisa gemer parece trazer sua voz assim. Consolai a dor para o nosso amor novamente eu vi. Consolai a dor para o nosso amor novamente eu vi. Consolai a dor para o nosso amor novamente eu vi. A respeito dos trabalhos das mulheres aqui, quer dizer que até ao momento, as mulheres daqui não tem uma profissão mesmo total, uma profissão de uma costureira, independente de duas, que tem a profissão independente da roça, são duas costureiras e uma professora, mas as outras convivências são de roça, todas, todas. A gente sofre muito, porque no interior o problema mais que ataca um casal é filho, e a gente dá muita reprodução de família, e então as mães de família sofrem mesmo, porque quando é as cinco horas tem de levantar e cuidar das crianças. O café, quando dá sete horas, o esposo vai à roça, sete e meia mulher está com ele. Quando dá onze horas ela tem que voltar, quando chega manda a brasa em casa novamente, e quando dá uma hora ele volta à roça, quando dá uma e meia mulher está com ele. Seis horas chega, quando a gente termina aqui de arranjar, arrumar as crianças, a gente já está um pouco doidona, porque quando chega, que vai arrumar as crianças, a criança com sono, e a gente chegando tarde da roça, e faz uma barulhada que a gente fica bastante doida. Mas logo também é porque eu sofri daqui, é isso mesmo, não é mais nem menos. E a gente trabalha muito, não tem outra profissão. Às vezes mesmo até a gente que fica assim agoniado, divide daquele tamanho de sacrifício, feito sorte. E sobre a participação, de relacionamento também, é a mesma. Sobre as assembleias, os homens, não é só dos homens, dizer que tem uma assembleia geral, é homem e mulher. Porque logo eles passaram a conhecer que, desde que a mulher trabalha com eles na roça, então, não tem um maior e nem menor do que o outro, todos são os iguais. E as assembleias, as participações, os relacionamentos todos são iguais, não tem um mais, menos, e outro mais. A mulher pega igualmente o homem, mas é uma balança fiel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como a gente falou que o segundo sistema de liderança estava sobre uma pessoa do local, que era Olmiro Barra. Mas depois que surgiu a comunidade, esse sistema de liderança local foi um tanto dividido. Mas é que sempre o povo hoje está ainda a querer ouvir eles, em certos casos. Mas por outro lado, o povo hoje está mais a ouvir a própria comunidade e a decisão do próprio grupo. Sua liderança aqui hoje é tomada pela direção da própria comunidade. Qualquer problema a ser resolvido é discutido junto com o grupo. O qual que antes era ouvido por uma pessoa e era decidido por uma pessoa qualquer problema que surgisse na comunidade. Hoje não é até do grupo atual, né? Turma, hoje para nós é considerado o dia do retorno. O retorno é o resultado da venda da Zupra Group, da nossa roça comunitária, que foi feita no inverno passado. Essa venda foi feita no inverno passado e recebemos agora durante a sábado e a mesa foi decodutada. E agora foi feita a venda e depois da venda nós calculamos todos os gastos de vocês que eu utilizava e todas as de seteiras tiradas de conta. E agora vamos entregar o total que vocês têm, o resultado, o resultado. Então nós vamos começar pela aluneração aqui que está feita de agosto com a ficha, chamando de 909. Então nós vamos agora em primeiro lugar, Francisco Santos. Francisco Santos, ele vai chegar até mesmo. Francisco Santos, você rendeu 500 de farinha ou foi mais ou menos? Você deu 14. A venda dessa farinha, você, de 15 funeiros, você utilizou 130 cruzeiros na época da venda. Esse 130 cruzeiros, o bujuro, lhe custa 13 cruzeiros na cena. Então junta 130 cruzeiros com 13 cruzeiros, dá um capital de 143, que nós chamamos de montante. Então você está levando ao fundo do anadio 143, sendo capital. E aí Antigamente, eu encontrava aqui o povoado de Tabocas, assim, um povoado, assim, isolado, o pessoal sentiu a vigência. Podemos dizer, até o aspecto de Matuto, viu? Porque de fato aqui é um centro que pouco produz, a produção daqui é a farinha. E a farinha é um produto muito decaído. Então ela só estava muito, quando tem um estacabano. Quando tem um estacabano lá, onde quer que seja, ela não estava aqui. E a farinha é um estacabano lá, onde quer que seja, ela não estava aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o rato, já tem que pegar isso, ó. Isso, isso. Já, já. Vou ler, vou ler. Eu devo escrita porque no meu modo de pensar pois Deus quei nos deu a terra e o diabo vem cercar arrudiando com cerca para o vivente não passar. Deus deu o sol pra brilhar, a mandioca pra fazer goma Deu matemática pra sábio, porém o leigo não soma Deus deu a terra liberta, mas chega o demônio e toma O dia é no rostado, trabalha danadamente Mas na união de todos, vivendo bem, felizmente Talvez se rindo de aula pra vocês, pra essa gente Trabalha é pagar o fórum, né? Nós pagamos o fórum E dá bastante dinheiro por dia, quando eles chamam, né? Nós estamos muito desagregados Trabalha muito, ganha pouco, passando fome Um dia passa, um dia come, você não come, assim que é Depende de todos Não ganha pouco, ganha pouca coisa E tudo é caro Os detalhes Não, o fórum é fórum mesmo Trabalha passando mal, morrendo Pra saber o moço aí, que é dono da propriedade, passa bem também Mas muito, o maio, trabalha mais pra viver com a família passando mal Caminhado E muito, o maio, vai ser recorrer desse lugar, porque o lugar não dá mais, né? E aí, meu mano Só leva o bolinho Colegas, bolinho Só os homens pobrezinhos, meu mano Mais um pra trabalhar E chegaram o retratista, meu mano Pra bater e pra tirar A honra 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 Eles vieram, a gente estava para a roça, quando chegaram, foi a mensagem de casa, mandaram chamar eles, eles vieram, quando chegaram eles prenderam os homens, tudinho. Quando acabou, quebrou aquele rapaz do meu gênero e foi, tomou o rixe dele, ele tomou o rixe, eles prenderam ele. E eles, marraram ele, quebraram a cabeça dele, deram uma bordada bem misto nele, esse meu menino foi, foi, também eles prenderam e descansaram o rixe dele, que ainda hoje é doente, aquele rapaz que está bem a pular, aquele rapaz que está bem a pular. Música 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 Música